Fiz barraco na quebrada, gritando bem estressada Me chamou de canalha e falou que eu sou um lixo Ela pagou de otária, atitude isolada Não é mais minha namorada, ela terminou comigo É mês 12, final de temporada Último mês do ano e eu fico exoteiro E na bachada, vai chover mulheradei Eu tô facinho, sem aliança no dedo Eu tô facinho, sem aliança no dedo Ai que calor, ai que calor Na loirinha gostosa eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Ai que calor, ai que calor Na morena gostosa eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Fez barrago na quebrada, gritando bem expressada Me chamou de canalha e falou que eu sou um lixo Ela apagou de outra área, atitude isolada Não é mais na namorada, ela terminou comigo É mês 12, final de temporada Último mês do ano e eu fiquei solteiro E na baixada vai chover mulherada Eu tô vazio, sem aliança no dedo Eu tô vazio, sem aliança no dedo Ai que calor, ai que calor Na morena gostosa eu vou passar bronzeador Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Ai que calor, ai que calor Na loirinha gostosa eu vou passar bronzeador Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no popô Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo